Olá meus amigos, minhas amigas, eu quero que você pare tudo que você está fazendo agora porque eu quero mostrar o resultado disso aqui nas minhas plantas carvão pessoal, olha essa floração, olha essas rosas pessoal, olha essa begônia que linda, calanchoê, olha essa petúnia, essa ametista pessoal, rosa adora, carvão então eu trouxe esse segredo aqui para vocês, principalmente nessa época de pandemia pessoal que vocês não podem sair para comprar adubo e às vezes você tem esse adubo aí dentro da sua casa mesmo porque o carvão ele é rico em potássio, fósforo, carbono, poro, muitos nutrientes para sua plantinha tá certo pessoal, então hoje vocês vão aprender como fazer um super adubo aí para suas plantinhas utilizando o carvão, lembrando que não pode ser o carvão de churrasqueira tá, porque após você assar a carne ali, vai ter o sódio, né, vai ter o sal da carne, a gordura e não é interessante para as nossas plantinhas o que você vai precisar é carvão, tá, de preferência pessoal, pequenos pedaços, tá, porque senão pode estragar a nossa hélice, né então se você tiver um liquidificador aí velhinho, seria interessante você utilizar os pedaços pequenos se não quiser bater no liquidificador, pode ser no pilão, tá, vai demorar um pouco mais, mas dá certo também então a gente vai colocar no liquidificador e vai bater depois pessoal, que vocês baterem no liquidificador, vocês vão precisar aí de mais ou menos um litro e meio a dois litros de água e a gente vai utilizar desse pó mágico aqui, o nosso adubo 0800, três colheres um, dois, três, e vamos mexer lembrando pessoal que isso aqui é de pronto uso, tá, mexeu bem, já pode aplicar nas plantas então dessa maneira vocês vão conseguir uma floração linda aí na rosa de vocês, vocês estão com dificuldade aí na floração das rosas lembrando que é para qualquer planta, tá pessoal, isso aqui serve para qualquer planta rico em nutrientes, um adubo caseiro muito potente, assim você não precisa ficar gastando com adubos caríssimos, que a gente sabe que adubo é caro 20, 30 reais aí um saquinho, sendo que você tem aqui ó, na sua casa, pedaços de carvão muito eficientes pessoal então ó, mexeu bem pessoal, já pode aplicar diretamente aí nas suas plantas, tá então ó, isso aqui você vai utilizar uma vez por semana uma vez por semana olha aqui pessoal, utilizo em todas as minhas plantas, tá já sabe pessoal, esmaga no like esse vídeo aí ó compartilha aí, mostra para os seus amigos aí, para a mãe, para todo mundo da sua família para eles verem aí suas plantinhas ficarem lindas, ó orquídea pessoal, orquídea adora, tá aqui ó, olha essa orquídea esse é um santo adubo pessoal tá certo então pessoal, esmaga no like aí, compartilha esse vídeo aí já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha aí, porque é de graça pessoal você não paga nada para se inscrever no canal e fica por dentro aí de todas as novidades um abraço pessoal e até o próximo vídeo tchau